Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi essa rodada para o Fluminense ao meu ver não foi uma rodada boa porque a gente perdeu um jogo um confronto direto contra o Vasco, que era fundamental a gente conseguir vencer e como que essa derrota impacta no campeonato mas eu queria que isso ajude, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa mão pra gente compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu chega cada vez mais longe a alcançar mais inscritos e sem mais nenhum lugar, bora pro vídeo se a gente analisar a tabela do campeonato brasileiro o Fluminense acaba perdendo uma posição, estava na 17ª, acaba na 18ª colocação mas ainda tem a possibilidade, dependendo da combinação de resultados vencendo o Corinthians na próxima rodada, de sair da zona de rebaixamento lembrando, a gente vai ter alguns desfalques, como é o caso do Paulo Henrique Ganso se eu não me engano, acho que John Harris também dá suspenso a gente perdeu alguns jogadores importantes por suspensão que não vão poder estar disponíveis pro jogo do próximo sábado contra o Corinthians e ainda tem esse duelo pela Libertadores contra o Grêmio a gente joga contra o Grêmio amanhã e joga contra o Grêmio na próxima terça-feira então isso acaba dificultando um pouquinho mais se a gente tem uma projeção, 45 pontos salvam o time do rebaixamento só que, eu fiz uma conta aqui meia doida vamos supor que o Fluminense precisasse de 47 pontos para se levar do rebaixamento ou seja, dos 54 disputados, o Fluminense precisaria ganhar 27, ou seja, metade o Fluminense se levar dos rebaixamentos, sem ter supor, sem ter que ficar fazendo muitas contas o Fluminense precisa vencer 9 dos seus 18 jogos essa é a conta básica simples é claro, às vezes você empata um aqui, consegue uma vitória ali, perde um outro jogo lá só que é fundamental o Fluminense conseguir essa reabilitação do campeonato a derrota contra o Vasco teve também a situação do erro de arbitragem do erro do Anderson Daronco que chamou muita atenção, foi algo muito negativo ao meu ver o time do Fluminense foi prejudicado sim pela arbitragem mas a atuação do Fluminense também foi uma atuação digna de derrota o Fluminense não conseguiu jogar bem então isso acaba que prejudicou também o nosso time só que como a gente viu na tabela, o Fluminense vai precisar vencer os jogos e eu acho que você tem uma grande possibilidade de se livrar do rebaixamento só que não pode se dar ao luxo de perder partidas igual o do próximo sábado o próximo sábado é um confronto direto embora você tenha um confronto da Libertadores entre um jogo e outro você precisa ver esse jogo de sábado e não vai contar com o jogador, isso é importante então vamos ver como o Mano Menino vai montar o time para o próximo sábado agora já pensando no jogo contra o Grêmio, que é amanhã o Fluminense precisa ir para Curitiba que o jogo vai ser em Curitiba e no Couto Pereira com o único pensamento tentar pelo menos um empate para decidir no Maracanã porque o momento do Grêmio também é melhor o Grêmio ganhou 5 das suas últimas ganhou as últimas 5 partidas pelo Brasileiro acabou empatando pela Copa do Brasil sendo eliminado semelhante ao que aconteceu com o Fluminense só que alguns jogadores que estrearam lá como o caso do Bratwai e outros jogadores vêm voando lá então a gente espera que o time do Fluminense consiga se acertar e vencer esse time do Grêmio consiga um bom resultado contra o time do Grêmio porque agora as duas competências que a gente está na Copa Libertadores e no Brasileiro eu acho que o foco total tem que ser no Brasileiro porque se a gente for rebaixado as consequências serão muito mais graves muito mais sérias do que se a gente acabar sendo eliminado a Libertadores eu acho que dificilmente também acho que dificilmente se conseguir para a Libertadores em 2025 a não ser se a gente conseguir ter uma arrancada fenomenal no Brasileiro coisa que eu não acredito ou ser no campeão da Libertadores então a gente vê que a situação do Fluminense se meteu pelo primeiro turno ruim que teve é muito séria mas eu vejo esperança do Fluminense conseguir sair dessa situação difícil somar pontos e se livrar do rebaixamento e a Libertadores tem que tentar ir o mais longe possível onde der você pega o Grêmio se você passa pelo Grêmio você pode ter um Atlético Mineiro ali também que não vem no bom momento e conforme você vai ganhando o time vai encorpando vai ganhando realmente força e pode ser que consiga até surpreender a Libertadores também então vai passar o seu vídeo se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores compartilha nos grupos tricolores e ajude o Fluminense a ser cada vez mais mais saudações tricolores e até a próxima e aí e aí